Opa, tudo bem? Chega de falar de segurança. Vamos começar uma nova série hoje e vai ser sobre JavaScript. Se você, como eu, está na web há bastante tempo, você deve ter aprendido JavaScript lá naquele tempo pré-histórico. E a linguagem evoluiu pra caramba de lá pra cá. Tem muita novidade no JavaScript. E muita gente fica se perguntando o que pode usar, o que não pode, quais são as novidades. É difícil, pra quem não trabalha primariamente com JavaScript, quem não trabalha o tempo todo só com JavaScript, acompanhar a evolução da linguagem. Então, tem muita gente que a gente atende aqui, muitos alunos nossos, que são, por exemplo, programador PHP, programador Java, e que um dia aprendeu JavaScript. Mas o que ele aprendeu lá no passado, nos últimos anos, mudou bastante, bastante coisa evoluiu. E é claro, aquele código escrito daquele jeito antigo continua rodando, continua funcionando. Mas não é mais a melhor prática. Tem jeitos melhores de resolver os problemas. Por isso, a gente resolveu fazer essa série agora, que é uma série sobre novidades do JavaScript. Novidades que foram sendo lançadas conforme o padrão ECMAScript foi modificado. A primeira coisa que você tem que saber é um pouquinho sobre o que é o Node.js, porque a gente vai usar aqui pra escrever alguns exemplos, simplesmente porque é possível rodar no terminal. Então, o Node.js é um motor de JavaScript que roda fora do navegador. Basicamente, ele é isso. Ele vem junto com uma porção de bibliotecas e uma porção de coisas pra poder fazer trabalhos de rede. Então, com o Node.js, você pode escrever um servidor. E esse é o uso mais comum do Node. Foi escrito com ele um gerenciador de pacotes, que é o NPM, que você pode baixar módulos de JavaScript pra usar e tudo mais. Mas o Node.js é basicamente um interpretador de JavaScript fora do navegador. Então, quando eu executar Node.js aqui num terminal, você vai ver que o que eu vou rodar é JavaScript do mesmo jeito que roda no navegador e tudo mais. Bom, o vídeo de hoje é sobre escopo e variáveis. Essa é uma das grandes novidades aí do ECMAScript 6 e que eu acho super legal. Então, eu vou escrever um arquivo aqui chamado escopo.js pra eu te mostrar essas coisas. Primeira coisa que você vai achar super legal é que o JavaScript agora tem constantes. Então, você pode ter uma variável que não é variável. Ela é uma constante. Aqui você declara ela com a palavra-chave const. Então, eu vou colocar aqui const... const x, pra ser bem criativo, igual a 34. Embaixo eu vou colocar console.logx. const x, e vou executar Node.js, escopo.js. Tá lá. Ele imprimiu 34, ok? É claro, isso aqui rodaria normalmente no navegador. Eu estou usando o Node só pra não ter que ter a janela do navegador o tempo todo. Não tem que ficar dando F5 e tal. Eu venho aqui e já executo, ok? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar modificar o valor dessa variável, fazendo assim, ok? E aí, em seguida, vou dar um console.log nela. Olha o que acontece. Pá! Erro. Tá vendo lá? Assignment to constant variable. Ou seja, você não pode atribuir valor a uma variável que foi declarada como constante. Então, tá aí. JavaScript agora suporta constantes. Outra novidade é a seguinte. Se você estava acostumado a trabalhar com escopo em JavaScript, você sabia que você podia fazer assim, né? Desse jeito, ok? Então, você declara uma variável usando var dentro de uma função. E aí, se você usa do lado de fora... Na linha de baixo, vamos fazer um console.log em Y, que é a variável que foi criada lá dentro da função. E tá lá. Y is not defined, ok? Por quê? Porque ela foi definida aqui com var. E eu defini com var, eu estou dizendo que o escopo dessa variável é apenas aqui dentro da função. Se eu fizesse assim... Ok? A variável ia vazar para fora da função. O que pode parecer legal aqui, porque... Puxa, não deu erro, né? Então... Mas é uma péssima prática, na verdade. Eu escrevi sua função, você usar variáveis que são globais e que vai prejudicar, talvez, o escopo de uma outra parte do código, do funcionamento de uma outra função com a qual você nem está contando na hora que você escreveu essa função. Então, a ideia é que cada função cuide das suas próprias variáveis. Então, a ideia é que você declare as variáveis dentro da própria função, dessa maneira aqui. E aí, essa variável está guardada ali dentro, encapsulada lá, e ninguém de fora consegue vê-la, ok? Bom, o pessoal introduziu uma nova palavra-chave agora. Ao invés de var, a palavra-chave let. E a palavra-chave let, você pode usá-la aqui, vai funcionar do mesmíssimo jeito. Veja só, let y igual... Ok, continua dando erro lá, que is not defined e tal. Qual é a diferença da palavra-chave let para a palavra-chave var? Var torna uma variável interna para o escopo da função em que ela foi declarada. Então, não importa se você... Por exemplo, eu vou declarar uma variável depois do return aqui, olha só. Ok? Agora aqui eu vou tentar dar console.log antes do return numa variável que não existe nessa função, por exemplo, q. Você vai ver a diferença, olha só. Ok? q is not defined, não tem q. Agora aqui, eu vou dar console.log em x. E aí, olha só. x existe. O valor de x é undefined. Mas existe a variável. Existe a variável x. Ela está aqui. Ok? Ela foi criada dentro da função. Então, o JavaScript fez um negócio chamado de hosting. Issamento. Ele pegou a sua declaração e levou para o topo da função. escrever isso aqui. Na verdade, o JavaScript interpretou dessa maneira assim, olha só. var x e aqui embaixo x igual a 23. Ok? Então, a declaração automaticamente é içada para o topo da função. Bom, com a nova palavra-chave, a let, a gente não tem mais esse comportamento. Então, com o let agora, dá para fazer coisas tipo isso aqui, olha só. Então, com a nova palavra-chave, a letra, dá para fazer coisas tipo isso aqui. Então, eu estou escrevendo um loop aqui. Nesse loop, eu estou usando como inteirador uma variável x. Esse código naturalmente funciona. Está lá, está funcionando. Mas, depois do loop, eu vou tentar imprimir a variável x. Ok? Funciona normalmente. Agora, eu vou fazer assim, olha só. Vou colocar esse for dentro de um bloco de código. Viu a diferença? Então, olha só. Se eu declarar aqui uma variável x e dentro de um bloco eu declarar uma outra, essa que está dentro do bloco, ela é independente da variável que está aqui fora. Então, o escopo da variável, quando declarada com let, deixa eu fazer assim para você ver. Está vendo? Ele é um escopo de bloco. Então, você pode ter uma variável que funciona só dentro de um determinado bloco. Com isso, acabou aquele problema de você ter um for que chama, por exemplo, uma variável e que, porventura, você estava usando uma variável com o mesmo nome. Você tem aqui, por exemplo, é comum que a gente, no for, ao invés de chamar de x, chame de y, desse jeito, né? Super comum fazer isso, né? Qual o problema desse formato aqui? O problema é se você tinha, na sua função, uma outra variável chamada y, o que é uma péssima prática, é claro que você não vai querer fazer isso. Mas se você tivesse, isso seria um problema. Usando let, isso não é mais um problema. A sua variável é uma variável de bloco. E você pode criar blocos para o que você quiser e colocar variáveis ali dentro. Então, dentro de uma função, você pode ter níveis de escopo. Se você tem blocos, blocos alinhados, você pode criar variáveis que você só vai usar ali e elas vão ser encapsuladas ali dentro. E isso vai dar, inclusive, mais liberdade para o garbage collection liberar suas variáveis. Se a sua função for longa, pode ser que o garbage collection libera a variável antes de chegar no final da função e tudo mais, ok? Também você viu aí que eu criei um bloco só fazendo assim, né? Então, isso aqui é uma outra novidade aí do... do ECMAScript 6, que você pode criar blocos de código desse jeito, ok? e escrever código aqui dentro. Opa, lugar errado. Aqui. E você pode escrever seu código aqui dentro. E esse código aqui, ele vai rodar com um escopo de variáveis diferente. Então, esse bloco aqui dentro, ele tem o seu próprio escopo. Antigamente, para fazer isso, até o ECMAScript 5, a gente era obrigado a fazer assim, né? Escrevi uma função aqui e executava a própria função, ok? Agora, não precisa mais. Isso aqui pode ser trocado simplesmente por isso, ok? Ficou bem, bem mais fácil de escrever. O pessoal do ECMAS percebeu que a galera estava fazendo muito isso aqui, né? E resolveram dar um jeito de você não precisar ficar escrevendo desse jeito e agora pode fazer desse jeito aqui. Ok? Ficou bem, bem mais legal. A última novidade é que você também tem funções de bloco. Então, isso também é bem interessante. Deixa eu mostrar aqui. Você vai achar curioso. Eu vou apagar esse conteúdo aqui todo. E a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma função. Vai se chamar Hello. E ela vai fazer console.log Hello. Vou chamar a função Hello. Vou criar um bloco. E dentro desse bloco, eu vou criar uma outra função com o mesmo nome. Hello. Só que ela vai fazer diferente. Console.log Hi. Aqui dentro do bloco, eu vou chamar Hello. E depois do lado de fora, eu vou chamar Hello de novo. Deixa eu ver se tem que pôr Um bloco aqui em volta Isso, é isso mesmo Só funciona se a função Não for declarada globalmente Olha lá o que aconteceu Eu declarei minha função aqui Ela se chama hello E ela só existe dentro desse bloco Em seguida eu executei hello Ela foi executada, imprimiu hello Depois eu criei Um outro bloco aqui Dentro desse bloco eu escrevi uma função hello E ela foi criada Então no escopo desse bloco Sem sobrescrever a função Que estava no escopo pai Aqui eu chamei hello E como eu tenho uma função no escopo filho Chamada hello, ela que foi executada Então ele imprimiu aqui hi E aí por fim Eu saio do bloco, esse escopo todo aqui Morre e eu volto para o meu bloco Original E aí eu executo novamente hello E ele está chamando essa minha função aqui Então falando de escopo Não são só as variáveis As funções Podem ser declaradas dentro de blocos E aí elas vão ganhar O escopo daquele bloco Até o ECMAScript 6 Para eu fazer alguma coisa parecida com isso Eu tinha que fazer assim Se você se lembra Funcion aqui Aqui manda executar Funcion aqui Aqui manda executar Ok? Está lá Funcionando do mesmo jeito Mas era bem mais código Porque o escopo Era escopo apenas de função Não existia outra unidade de escopo Agora como o escopo É escopo de bloco Ok? Você pode escrever desse jeito aqui Ficou bem mais simples Ok? É importante aqui Que se você usava o escopo de função De alguma maneira Você pode pensar Puxa, mas isso aqui vai quebrar O que eu fazia e tal Não Dificilmente, tá? Eventualmente Se você fazia alguma gambiarra muito grande Do tipo Declarar uma função Dentro de um if Aqui, né? Se uma determinada condição Você redeclara a função Mas isso é um código De uma qualidade tão ruim É uma ideia tão maluca Que eu suponho Que você não estava fazendo Esse tipo de coisa E se estava Precisa trocar Porque está ruim, tá? Não é uma boa ideia não Ok? Então está aí Está funcionando aqui Você viu aí Como é que funciona o escopo Então três coisas Para você recapitular Tem constantes agora Que declara com const Tem a palavra chave let Que declara a variável Com um escopo Um pouco mais específico Então você declarou Essa variável dentro de um for Ela vai valer só dentro daquele for E assim por diante E você pode declarar funções Também dentro de blocos Ok? E de quebra Você viu aí a sintaxe De como é que você escreve Um bloco de código Sem ter que escrever um if Ou um for Para poder escrever as chaves Aqui, beleza? É isso aí Essa foi a primeira O primeiro vídeo Dessa série Com as novidades Do Javascript Ok? No próximo vídeo A gente vai falar De Arrow Functions Que é uma novidade Fantástica Isso que você vem De Python ou de Ruby Você vai se identificar Você vai achar bem legal O que a gente vai mostrar Beleza? Se você está gostando Já sabe, né? Curte Se inscreve no canal Assim você não perde Nenhuma das atualizações Beleza? Valeu! Opa! Tudo bem? Estou de volta aqui E hoje eu vou começar Uma série falando Sobre segurança Tá?